Olá, 16 de novembro, quarta-feira, o Direto da Redação traz para você as principais notícias do dia. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios considerou que a greve dos policiais civis do DF é ilegal e determinou que os grevistas voltem imediatamente ao trabalho. A desobediência à decisão da desembargadora Sandra de Santos, que atendeu ao pedido do Ministério Público do DF, poderá gerar multa diária de R$ 15 mil ao Sindicato dos Policiais Civis do DF. E o desembargador Flávio Rostirola determinou que 75% dos técnicos penitenciários voltem ao trabalho. A greve também foi considerada ilegal e a multa pelo descumprimento da decisão será de R$ 30 mil por dia e será cobrada do sindicato da categoria. Decisão por CPI. Deputados da base governista e da oposição da Câmara Legislativa do Distrito Federal decidiram instalar a comissão parlamentar de inquérito para investigar denúncias de corrupção no DF desde 1991. A convocação extraordinária terá início em 11 de janeiro de 2010. A comissão especial irá analisar os pedidos de impeachment contra o governador José Roberto Arruda por crime de responsabilidade. A convocação não terá gastos extras para os cofres públicos. A Câmara concluiu no início da madrugada de hoje a votação da Lei Orçamentária Anual para 2010. O projeto estima a receita para o próximo ano em R$ 14,97 bilhões. A proposta foi aprovada em segundo turno e a redação final segue a sanção do governador José Roberto Arruda. A técnica de enfermagem suspeita de aplicar sedativos em bebês foi transferida para o Instituto Psiquiátrico Forense em Porto Alegre. Presa desde o dia 13 de novembro, a jovem de 25 anos teria aplicado morfina em pelo menos 11 recém-nascidos que tiveram de ser internados na UTI do hospital em que ela trabalhava em Canoas. E uma última notícia. Por volta das 6h30 da manhã de hoje, um carro capotou próximo à via de acesso à Papuda. Um homem não resistiu ao acidente e morreu na hora. Outras três pessoas que estavam no carro sofreram ferimentos leves e foram levadas ao hospital de base pelo corpo de bombeiros. O veículo já foi retirado da pista. O Sindipal Notícias fica por aqui. Eu estarei de volta amanhã. Para você, um ótimo dia.